Olá meus ferinhas! Tia Flávia hoje vai confeccionar peças do xadrez. Nós vamos precisar de rolo de papel higiênico, cola, tesoura, canetinhas e papéis coloridos. Vocês vão pegar o rolo, é bem fácil. Você pode cobrir ela com uma folha branca e deixar ela assim mesmo ou de outra cor, fazer peças claras e peças escuras. Aí aqui ó, a Tia Flávia fez a cruz, que é o rei, é a maior peça. Faz a cruz e cola dentro do rolo de papel higiênico. O rei, aqui você pode botar olhinho ou deixar assim mesmo, um olhinho, nariz. A boca, olha que legal. Você pode construir as peças do xadrez. Olha o rei, a torre, quer deixar ele no papel escuro? Pode deixar assim. A Tia Flávia também fez a torre. E aí você pode criar o seu jogo de xadrez, suas peças. Olha que legal. Faça o seu, tá joia? Posta no Instagram da nossa escola. Um beijo, saudades. Fui, saudades. Fui, saudades. Fui, saudades.